Menorzinho abandonou nós aí no jogo passado Ah, trampando muito né mano Mas não tô aqui, mas eu tô ali né mano Acompanhando Ah, então é isso aí mano E aí o palpite hoje vai manter o mesmo? 3x0, 3x0 Acho que vai ser um jogo difícil, mas mano 3x0 Demorou Mano, foda-se o adversário É cada jogo uma final É, você viu a palavra do Pepe É cada jogo uma final A preleção antes de vir pro react E de sofrer caralho Vamos acordar Mano, já entra ligado Mano, 200% cara Se ele tá dormindo Embora ele entrou com o Botafogo Vai matar mais o coração Caralho, mano Porra Caralho Cadê que defesa, mano? Padrão Avisa, porra Caralho, o moleque tá ensatuado Paralho, o moleque Porra Muito ruim Ah, caralho Caralho, faz o dobra da puta Ah, o moleque tá solto Eu vou dar uma Ah, só ele depois Ah, não, mano O que foi que tomou o dobra, mano? Pum Pariu Porcou Porcou Oh, vai tomar no topu, porra Caralho Muito burro Como é que se é isso, mano? Como é que se é isso? Oh, vai se foder, mano Que porra que é essa, caralho? Ah, não, mano Ah, não, mano No meio dos dois, cara Não pode, mano Ah, mano Foi vacilo do caralho Isso aí, mano Cara, tudo que elogia o time, mano Puta que pariu Que time, mano O time do Palmeiras Marcando também tá foda, hein, mano Caralho, a zaga tá Tipo, mano Frouxa, mano Porra, como que você toma Uma bola dessa aqui, mano Ah, não Vai se foder, caralho Tão jogando bem, tá fraca Tá correndo Caralho, mano Porra, velho Porra, passou no meio dos dois Caralho, tá jogando bem Tá jogando direitinho, mano Presta atenção, caralho Porra, puta que pariu, velho Olha que vacilo, mano Olha aí, mano Olha isso, velho No meio de dois caras, porra Caralho, é foda isso, meu Caralho, mano Ah, vai tomar no cu, mano Ô, de novo Vai se foder, mano Tá todo mundo dormindo Nessa porra, caralho Mas é O time ainda tá dormindo, mano Ah, agora vai tomar no cu, mano Ainda acreditava, hein, mano Ainda acreditava Essa zaga do três zagueiros aí, mano Ainda acreditava, mano Pô, o goleiro me chuta, mano Vai no pé do cara Ninguém tá marcando o cara Ah, vai tomar no cu, mano De novo isso aí, velho Primeiro foi o lance Mano, o que me mata é isso Tipo assim Beleza, você tem três zagueiros Só que, mano Pelo fato de ter três zagueiros Pra não tomar bombas Não, mas o zagueiro O zagueiro Ele não é o cara Que tem que armar o jogo Não tem meia, lá Tem que ser um dos meias, mano Ou se não Um dos pontos aí, caralho Tipo Ai, caralho O Palmeiras é foda, viu Mano, ele sempre é o mais complicado Caralho Mano, é uma coisa Agora vai ter que fazer o palco É toda hora que vai fazer milagre, né, rapaziada Tipo assim Eles cruzam pro pux... Ai, mano Nossa Ah, não, mano Ah, não Expulso Cê é louco, mano Que isso, mano Expulso, mano Não, expulso não foi, pô Não, ah, que isso Mas, mano A bola pingou, mano O time jogar E aí, com quatro minutos Cê tem o zagueiro expulso Aí Aí quebra o time, mano Porque aí vai ter que mexer de novo Na formação, mano Ele abriu o time Foi falta, então, mano Aí Peraí também, né, mano Ah, peraí também, esse burro Nossa Cê é louco Ficou na roda Ficou na roda Ficou na roda Destruiu, agora é que eu vou Ficou na roda Ficou na roda Ficou na roda Não é toda hora, né Não é toda hora que o raio vai cair no mesmo lugar Que vai tomar três gols e vai virar o jogo Não é toda hora que pode entrar dormindo E que vai virar o jogo Então, hoje o Palmeiras Não conseguiu abrir o placar, né Bruno Lopes errou ali no começo Enfim, depois expulsão Agora eu já estou desanimado Já para o restante da temporada, né Daqui a pouco talvez o desânimo passe Mas acho que não pode perder dessa maneira aí Grande abraço para vocês Valeu Obrigado